Ok, lá que não se passa para a Obri, meu senhor. Obri TI, adelante, Obri, botar bem-air. Bom, maneira, bom, nessa maneira, nossa vinda, bisacaba a nossa 13U cobertura única para o que está em eleição. Em 2012, estava através de planta nacional e multimédia, Telecorsão, nós estamos movendo toda a sede, né? E agora, que nós estamos bem-vindos aqui na sede país. Caminha, nós estamos a conversar com o líder político do partido país, o senhor Alex Rosária. Senhor Rosária, praticamente, o resultado está praticamente conhecido. Vou promover a palavra. Bom, mas já contente o mês. Um partido que estava para fora do parlamento, um partido que já passava em 2012 em voto. E agora, que nossa mira conosco, tem praticamente 14,500 votos. Que men, se bom, mira bom, nossa é partido com a crescer mais tanto durante a eleição aqui. E nós somos sumamente satisfeitos para sobrar o povo a premia a nós com o trabalho que nós faz para fora do parlamento. Que men, agora que conosco, dentro do parlamento, o povo povo guarda com a nossa base, um trabalho 200% mais melhor que nós faz. Agora, ministro, o senhor Alex Papastnik, dentro do parlamento, nós começamos a pensar, que, talvez, o povo vai comportar para a direita, dentro da coalizão, em vez de se queda, dentro do partido de oposição? Bom, eu não aviso a oposição. O que me avisa é a nossa direita dentro do parlamento. Você sabe que, naturalmente, tem uma eleição para o parlamento. E parte da direita dentro do governo, ainda nós me se mira. Nós avisamos em várias ocasiões. Nós não estamos excluindo ele. E, naturalmente, sim, nós temos exigência, mas nós temos exigência, por exemplo, passamento de screening, tratamento de outro a base de respeito. Então, é pensamento que nós me formamos um governo para tudo e de corção, e não um governo para um certo grupo. E, se pode chegar na palavração com o partido, não? Então, o partido país está disposto a formar parte da gobernação também. O ponto que o senhor Rosário menciona aqui, tem dois pontos. O cardinal é seguro para permitir que você se sinta na mesa, clicar e chegar no acordo, ou não acabar se sinta na mesa, e, talvez, tem essa forma de gobernação ali? Bom, ao menos, agora, nós se sinta na mesa para permitir que nós se sinta na mesa, para permitir que nós se sinta na mesa, e, por exemplo, o que nós está importante. Também, nós não estamos excluindo ele em nenhum momento aqui, mas, uma coisa segura, o partido país está dentro do parlamento. Para o que está tratando, é o seguinte passo. O que deve ser o seguinte passo? Bom, agora, nós vamos celebrar a mesa, e, amanhã, nós vamos começar a evaluar a eleição, o resultado, não? E, depois, também, portar, no momento dado, com a nossa mesa, a invitação de outro partido, não? Para nos preparar para a mesa. Sempre, como partido, tem expectativa. E, logo, com a rainha, como resultado aqui, tem expectativa, o partido país espera de tornar, de torcer. Bom, no ano 4, nós pensamos que o porto está possível também 5 ou 6, mas, naturalmente, nós estamos muito contentos com o nosso ano 4, e, depois, também, nós que chamamos, danke, natur, e o de Korshoku, a depositar sua confiança no partido país. E o partido país, seguro, agora, dentro do Estado, não cumpre, com o que nos avisa, quando nós o faz, e está por conta, quando nós temos a capacidade do Estado, quando nós atendemos o assunto, na base de respeito e dignidade. Seguro, esse aí, que é o que nós vamos fazer, um mensagem, seguro, do povo televidente que está mirando, no momento aqui, e, depois, o resultado que o país acaba de lograr? Bom, na primeira lugar, nós estamos muito contentos com o Bopo Vista, final de conta, com a democracia a triunfar, pois, nós vamos muito bem, todos os que acertam, de maneira, deve ser o resultado de eleição, para nós sermos mais importantes, mas, e o mensagem está, a trope, danke, para a confiança, e o qual, nossa beijão está, está duro, para não desfraudar o povo, com a rinca, sua confiança, no partido país, que, mesmo, por seguir, com a resistência, por seguir, com a rinca, com o common sense, do partido país, e por seguir, com a rinca, com a dedicação, do partido país, para trabalhar, para o União de Corsal, da sobra maneira, nossa vista, é país aqui, está de nosso tour. líder, mas, escuche, país, 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 corra, escuche a palavra, o líder político de Partido do País, Alex Rosário, camarógrafo, com o final de uma manha obriana, e nós vamos passar back para o sujo, para o leitão, 2012.